Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Historiando e hoje nós vamos trabalhar sobre o período do entreguerras. Esse período vai de 1918, quando termina a Primeira Guerra Mundial, e vai até 1939, com o início da Segunda Guerra Mundial. Esse período é marcado por uma série de reconfigurações sociais e econômicas, inclusive aqui no Brasil, e a gente vai fazer esse paralelo também. Vamos lembrar, ao final da Primeira Guerra Mundial, os países europeus precisam se reconstruir, se reerguer, principalmente os países derrotados, como é o caso da Alemanha e da Itália. A foto que vocês estão vendo ao lado demonstra como o dinheiro alemão tinha se desvalorizado, é o que nós conhecemos como hiperinflação. A população estava numa situação precária, pessoas que antes eram ricas estavam na fila da sopa nas ruas. E é esse contexto que vai gerar uma revolta interna na população, que vai, por exemplo, criar o campo que florescerá o nazifascismo, tanto na Itália quanto na Alemanha, como a gente vai ver. O oposto está acontecendo nos Estados Unidos. Pós Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos estão fazendo uma série de empréstimos para a Europa poder se reconstruir, e com isso eles estão garantindo lucros futuros. E também os Estados Unidos estão numa produtividade muito alta de sua indústria, incentivando o consumo. É o que nós conhecemos como American Way of Life, que é o estilo de vida americano, que é forjado ali nos anos 20. Esse estilo de vida americano é baseado no estímulo ao consumo, ao individualismo, a ideia do self-made man, que é aquele homem que vai conquistar as coisas por meio do seu mérito, que ele se constrói por si só. Esse sentimento de autonomia, de consumo, de euforia econômica, é o que dá o tom para a década de 20 nos Estados Unidos. Voltemos agora para a Europa. Alemanha e Itália serão berços do nazifascismo. O que fez florescer um Hitler, um Mussolini, principalmente a descrença no liberalismo econômico? O liberalismo garantia que a livre circulação de mercadorias, o livre mercado, ele traria prosperidade econômica. E como que esse mercado se regula? Todos já ouviram falar na mão invisível do mercado. Se regula pelas relações de oferta e demanda. O que é isso? Se eu tenho muito de um produto, o preço dele tende a cair. Agora, se aquele produto é mais escasso e eu tenho muita gente que quer aquele produto, o valor desse produto, o preço dele subirá. E é assim que o mercado se regularia. É claro, esse modelo não passou de uma fantasia. Vide que o próprio Estados Unidos, durante a década de 20, teve que adotar o New Deal, implementado por Delano Roosevelt, que seguiu as bases teóricas de um importante economista chamado John Maynard Keynes. E o Keynes é o cara que vai falar que o Estado deve garantir as coisas básicas para a sociedade, como a saúde, a educação, e que esse Estado deve agir em momentos específicos para garantir o funcionamento do capitalismo. Percebam, o Keynes não é contra o capitalismo, ele não é um crítico do capitalismo como foi o Marx, mas ele também não segue os princípios básicos do Adam Smith, as crenças básicas de que o liberalismo econômico completo trará o desenvolvimento econômico e social. Então, o Keynes propõe uma intervenção estatal, e é justamente assim que os Estados Unidos vai se recuperar da famosa crise de 29. Portanto, o New Deal vai ser aplicado na década de 1930. A década de 20 é marcada por um liberalismo econômico gigantesco. A população consumindo, os Ford's T na rua, o estímulo ao consumo de roupas, cinema. Hollywood está surgindo na década de 20 e esse cinema também vai propagar as ideias do estilo de vida americano. O liberalismo na Europa causou também a destruição econômica de vários desses países. E o nazi e o fascismo, eles propõem a ruptura com o liberalismo econômico, uma intervenção forte do Estado. Mas percebam uma coisa, não é porque há uma intervenção do Estado em determinado país que esse país segue as características nazifascistas. Veja, o New Deal nos Estados Unidos também propõe uma intervenção estatal, nem por isso são nazistas, nem por isso são fascistas. Vamos entender a peculiaridade de cada um desses. Antes disso, façamos um breve retrospecto. Benito Mussolini, que vai ser o fundador do partido fascista na Itália, na sua juventude militou pelo Partido Socialista Italiano. Escreveu no jornal Utopia, que era um jornal do próprio partido, seguia as ideias marxistas e ele passou a ter uma ruptura com o próprio partido a partir da Primeira Guerra Mundial. Já tinha discordâncias entre eles sobre a participação da Itália na Primeira Guerra. E pós Primeira Guerra, Mussolini começa a se distanciar ainda mais das ideias do partido. Um outro filósofo que vai influenciar muito a figura de Benito Mussolini é Friedrich Nietzsche. O Nietzsche vocês conhecem, um filósofo extremamente polêmico, mas que fala sobre forças ativas e forças reativas. Para ele, os seres humanos são dotados dessas forças. Mas alguns humanos detêm mais a força ativa, aquela que leva para frente, que constrói, que é produtiva, que é dominante, muitas vezes associada ao masculino. E há forças reativas, aquelas que querem barrar, que querem frear. E para o Nietzsche, há uma necessidade de colocar para fora essas forças ativas sem se preocupar com o julgamento moral. Para ele, a Igreja Católica, por exemplo, foi responsável por conter por muito tempo esse impulso do ser humano. Então o Nietzsche está falando muito sobre isso, sobre esse desejo interior, essa potência, essa vontade e como esses limites que a sociedade colocam barra uma coisa natural do ser humano. Mussolini e Hitler vão se basear muito nessas ideias nietzscheanas, tá certo? O Benito Mussolini, então, rompe com o partido italiano socialista e vai fundar o seu próprio partido. O partido, logo no início da década de 20, já vai ganhar uma série de cadeiras dentro do parlamento italiano. E em 1922, os famosos camisas negras, que era a milícia do partido, fazem a marcha sobre Roma. E ali está dado que existe um grande apoio da população a esse partido e que o partido ganhava cada vez mais força, ao ponto de Benito Mussolini depois ser convidado pelo rei italiano a ocupar o cargo de primeiro-ministro e depois acumular o cargo de presidente e primeiro-ministro. Na Alemanha, a figura de Hitler, que tinha tentado dar um golpe logo pós Primeira Guerra Mundial, um golpe de Estado, ficou preso por um tempo, ele escreve um livro na cadeia chamado My Kampf, que significa Minha Luta, e nesse livro ele já está colocando as principais ideias do que vai vir a ser o nazismo. O Hitler tinha uma veia artística muito grande. Aos 18 anos tinha sido reprovado na faculdade de artes, não tinha conseguido entrar para a faculdade de artes. Se inspirava muito no compositor Richard Wagner e o Wagner, por sua vez, fazia grandes óperas se baseando na antiguidade clássica, no passado greco-romano. Isso é algo que o Hitler vai usar como se o povo alemão fosse, então, descendente desse passado vitorioso greco-romano, das grandes obras, das grandes vitórias, da estética greco-romana. E uma continuidade dos pintores renascentistas, dos artistas renascentistas. O Hitler, então, vai fundar também o Partido Nazista e vai se tornar Führer, que é quando ele acumula o cargo de presidente e primeiro-ministro em 1933. O que está na pauta de Mussolini e Hitler? Primeiro, encontrar alguém que seja culpado pela desgraça dos seus países, pela desgraça econômica. A partir desse inimigo comum, conseguir fazer uma coesão nacional, falar em nacionalismo, falar em superioridade, falar e dar ouvido àquele instinto de revolta da população. Uma grande capacidade de oratória de ambos, uma capacidade estética de mobilizar as massas. O Hitler não chegou do nada falando sobre assassinar gays, judeus, comunistas. Primeiro ele começa abrindo galerias de arte e nessas galerias começa a colocar quadros do que ele considera da grande cultura, da alta cultura e daquilo que ele considera bolchevismo cultural. Bolchevismo vem de bolchevique, portanto, dos comunistas da Revolução de 1917 na Rússia. Como se a degradação artística, para ele um Picasso seria uma degradação artística, porque não representa o traço como os renascentistas e a antiguidade clássica. Como se essa degeneração artística refletisse na degeneração social e havia a comparação de quadros com rostos deformados com pessoas com deficiências físicas, dizendo basicamente o seguinte, é isso que vocês querem? É esse tipo de influência que a população alemã quer para os seus filhos, para a juventude? Então ele começa a fazer uma série de associações que vai moldando esse pensamento alemão da década de 20 e de 30. É claro, isso reflete aqui no Brasil também. Vamos lembrar que foi fundado aqui o Partido Integralista Brasileiro, seu grande líder Plínio Salgado, que inclusive se encontrou com Benito Mussolini uma vez e disse que não era exatamente, mas era algo muito parecido que o Brasil precisava. Então a década de 20 e 30, ela contesta as bases do liberalismo econômico e social, acredita que a democracia liberal burguesa, ela tem limites e que é preciso superar esses limites. É claro, essa crítica também existe dentro dos partidos socialistas, comunistas, também existe dentro de grupos keynesianos, mas o nazifascismo é um projeto específico que nasce na Itália e na Alemanha, ligado, na verdade, pertencente à extrema direita, que busca um inimigo comum, uma coesão nacional e colocar o seu povo acima de tudo, usando da violência para controlar a população e também da figura paternal para essa sociedade abandonada. Tá certo? Espero que com isso a gente tenha os princípios básicos de análise desse período para compreender o que vai vir a ser a Segunda Guerra Mundial e também a reformulação da sociedade no pós-Segunda Guerra. Espero que vocês tenham gostado, quem puder curtir, compartilhar, eu agradeço muito e também não esqueça de contribuir, se você puder, por meio do apoia-se. Muito obrigado e até uma próxima.